Quando o meio-dia te oferece um mundo vazio, quando um passo atrás é a morte e ficar quieto é um passo atrás, então, levado pela inocuidade do momento, deixas mover alguma parte do teu corpo. Pensaste, deixarei que algo aconteça. Se tudo é nada, também algo será nada. Enganas-te, através dessa lacuna, toda a realidade inteira escoará. Se permites o menor movimento à quietude, se deixas entrar no vazio a mais parda molécula, esse movimento, essa molécula, nessa quietude, nesse vazio, armarão uma festa gloriosa. E festa após festa, o restaurado meio-dia, promete a tarde acobreada. Sentes-te, Senhor, e começas a viver novamente. E é assim, nada há a fazer. E é assim, nada há a fazer.